Eu quero agradecer por todo o amor que vocês deram pra toda essa rede, porque vocês ensinaram a gente a amar, vocês nos ensinaram o que é ver a Deus como um pai, sabe, vocês nos ensinaram quem é o Espírito Santo. Em todos os momentos, quando precisavam de um puxão de orelha, vocês vinham com amor, com carinho, sabe, com brincadeiras pra nos alegrar sempre, vocês sempre tiveram do nosso lado, sempre tiveram nos apoiando em todos os momentos. E eu quero agradecer por todo mundo, porque vocês marcaram muitas vidas, a gente vai se chamar, todo mundo de quem vocês marcaram realmente a vida, não ia caber aqui dentro, nem dentro da igreja, porque vocês sabem o tamanho dos encontros que a gente já fez, tem tanta gente que já ouviu vocês pegando. Então, muito, muito, muito obrigada e nós todos, amamos muito vocês, Deus abençoe. Eu também queria apresentar e dizer a vocês o que vocês foram, são e vão ser muito importantes pra mim. Só vocês sabem o que eu passei, o que minha mãe passou, vocês sabem qual que é o nosso testemunho. Pastor, você sabe o quanto, você é um pai pra mim, cara. Então, agradeço a Deus todos os dias por ter você na minha vida, sabe. Além do pastor, além do líder, você é um grande amigo e um grande pai. Eu tenho certeza que você é um grande pai pra mim. O pastor é também grande demais, sabe, sempre esteve comigo, sempre me aconselhou. Vocês dois juntos sempre brincaram, a gente sempre brincou e trocamos várias ideias. Esse hoje eu cresci, sim, não é só por Deus, tem muito de Deus, sempre tem de Deus, mas é por vocês. Eu tenho muito de vocês na minha vida, eu tenho muita atitude do pastor Cristiano na minha vida, eu tenho muita atitude do pastor Soraya na minha vida. Eu te agradeço muito, muito por vocês estarem comigo sempre. E eu sei que hoje é a nossa última rede, mas no geral, talvez vai ser uma vivatinha, que a gente vai acabar, mas vocês vão estar sempre com a gente, sempre é o nosso coração. Esse é o fim de uma rede, mas começo de uma grande bênção que vai vir pela frente. Quando vocês falaram que vocês estavam felizes pela mudança, eu acreditei muito e eu também estou muito feliz. É triste pela rede, mas feliz pelo que Deus tem pra fazer com as nossas vidas. Sabe, se hoje nós aqui somos homens, quando tem mulheres aqui, são por vocês. Nós queríamos ter chamado mais gente, mas não tivemos contato ou não puderam vir. Mas tenho certeza que vocês lembram de todos, de cada rosto. Vocês têm muitas fotos, nós queríamos também trazer um vídeo de fotos, né Carol, mas não conseguimos pelo tempo. Mas vocês não marcam só as nossas vidas, porque vocês vão marcar grandes gerações, muitas e muitas e muitas. E eu desejo a vocês toda a bênção, toda a saúde. Vocês são os pratos pra mim, verdadeiramente. Parabéns!